Oi, guys! Essa é a nossa aula de número 3. Essa é a terceira aula do segundo bimestre do primeiro ano do ensino médio. Então, nessa aula 3, a gente vai fazer a explicação e resolução dessa atividade 3, certo? Então, antes de a gente começar a ler essa atividade para começar a resolução, vamos, primeiramente, fazer uma explicação seguinte. Vamos começar aqui, uma introdução à função. Então, o que seria uma função? Pense numa função como uma aplicação. Aí você pode pensar, mas assim, como assim uma aplicação é o que? Vira o computador? Sim, você pode pensar nesse sentido, sim. Você pode pensar, por exemplo, o seu WhatsApp. Ele é um aplicativo, e que quando você abre esse aplicativo, ele realiza algumas tarefas. Então, pensa em uma função como isso, como uma aplicação, que é destinada para resolver tarefas, solucionar problemas e coisa e tal. Então, vamos imaginar isso, que a função é uma aplicação. E aqui eu tenho um esquemazinho básico, só para você poder entender a ideia. Então, como eu falei, a função é uma aplicação, então ela tem o quê? Ela tem um valor de entrada. Entra, imagina que esse sistema aqui, ó, seja a função. Então, ela tem um valor de entrada. Entra o valor de entrada, acontece um processamento aqui dentro, certo? E desse processamento sai o quê? Um valor de saída. Então, novamente, uma função a gente pode pensar nela como uma aplicação. Tenho um valor de entrada, tenho um processamento, e com isso eu tenho um valor de saída. Exemplo, o que acontece quando você pega água e coloca dentro do refrigerador? Você vai perceber que ela vai congelar e vai virar gelo. Então, o que é o valor de entrada? Entrou água. Houve um processo de, um processamento lá no refrigerador, que através do processo de resfriamento, essa água, ela virou, ela solidificou. E como resultado, eu tive aqui uma saída. Que saída foi essa? Foi o gelo. Outro exemplo, imagina, por exemplo, quando você coloca gasolina dentro do tanque do carro. Então, se colocou, entrou a gasolina. Aí, o que acontece? A gasolina, é claro que vai ter outros fatores que vai fazer o carro se movimentar. Mas vamos imaginar que o principal deles seja a gasolina. Lógico, como eu falei, existem outros fatores. Vamos imaginar apenas. Então, o que acontece? Entrou gasolina, através do processo, existe um processo, né? Pela queima do combustível, faz o que? O carro se mover. O que é que acontece depois disso? Sai o que? Gases pelo escapamento. Então, o valor de entrada, a gasolina. O processamento, aquele processo da queima do combustível. Valor de saída, o que foi que aconteceu? Os gases que saem pelo escapamento. Então, esses dois exemplos, é apenas para ilustrar a ideia de como você pode pensar em uma função. Sempre, então, na função, você vai ter o que aqui? Você vai ter entrada, processamento, valor de saída. E como é que você vê isso de forma matemática? Um exemplo, vamos imaginar uma função que ela vai ter. Ela vai ter um nome, que normalmente você vai ver f de x. E você vai ter o corpo da função aqui, que é o quê? Que é o que ela vai executar. Então, vamos imaginar, por exemplo, 2x mais 1. Então, aqui, eu tenho o nome da função. Por que f de x? Porque essa função, ela depende do valor de x. Então, fala para mim, quem é o valor de entrada x? E eu vou te falar qual é o valor que essa função sai, qual é o valor de saída. Então, por exemplo, vamos imaginar que x vale 1. Então, para x igual a 1. Então, a gente vai entrar, ó, entrou na função f de 1, entrou na função 1. O que é que vai sair? Então, eu vou pegar onde estiver x, eu coloco 1. Então, fica 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então, o que acontece, ó, quando entra 1 na função, sai como resultado 3. Então, novamente, quando entra 1 na função, sai como resultado o valor 3. Bem, então, o que é que você vai observar a partir de agora? Primeiro, que uma função, ela tem uma entrada, um processamento, um valor de saída. Nesse caso, o valor de entrada foi 1. O processamento, a conta que a gente fez, o valor de saída, o resultado. Com isso, a gente agora consegue estabelecer algumas coisas. A primeira delas. Quando a gente começar o estudo das funções, aqui ainda não é o estudo das funções. A gente está apenas tendo uma introdução de função, só para que a gente possa resolver aquela atividade 3 de uma forma um pouco melhor. E que permita você ter uma visão além do alcance. Então, o que acontece? Vamos imaginar, então, aqui, ó, que eu vou ter, como eu havia falado, as funções, ela vai ter alguns comportamentos. Como assim? Então, por exemplo, uma função do tipo f de x igual a x mais b. Essa é um tipo de função que ela vai ser uma função de primeiro grau. Como é que você sabe que ela é uma função de primeiro grau? Porque na letra, ó, você vai olhar isso aqui, ó. Essa letra aqui, ó, é a letra de entrada, que é a mesma que essa, ó. Ó, ó, no nome da função, eu tenho uma letra aqui. Que letra é essa? É o valor que vai ser assumido dentro do corpo da função. Então, essa letra aqui, ó, quando eu não tenho nada aqui em cima, eu tenho 1. Então, isso, ela diz que é uma função de primeiro grau. Se eu tivesse um 2, de segundo grau. Se eu tivesse um 3, de terceiro grau. Como eu falei, a gente vai ver isso mais para frente. Agora é apenas uma introdução rápida, só para que você possa entender. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter, então, uma função f de x igual a x mais b. Como eu falei, esse f de x é o nome da função. Mas, eu posso também atribuir uma letra. Como, por exemplo, eu posso chamar isso daqui como y igual a x mais b, por exemplo. Então, toda vez que você tiver uma anotação tipo y igual a x mais b, ou y igual a alguma coisa que a gente vê que vai ser uma função. Esse y representa o nome dela, representa o valor de saída. O x, valor de entrada. O y, valor de saída. Certo? Então, vem aqui. Vamos aqui comigo aqui na atividade 3, para que a gente possa começar a ilustrar como é que você vai resolver. Observando a sequência abaixo, percebe-se que com 3 palitos, forma-se um triângulo. Com 5 palitos, forma-se uma fileira com 2 triângulos. Com 7 palitos, forma-se uma fileira com 3 triângulos. E assim sucessivamente. Então, olha só. Com 3 palitos, como ele falou, 3 palitos, formou um triângulo. Aqui, agora, eu já tenho o quê? 5 palitos. Já se formou, agora, 2 triângulos. Agora, eu tenho 7 palitos. Formou o quê? 3 triângulos. Então, se você observar, isso aqui é uma função. Eu tenho um valor de entrada. Quando entra 3 palitos, sai um triângulo. Quando entra 5 palitos, sai 2 triângulos. Quando entra 7 palitos, sai 3 triângulos. Então, isso é uma função. Então, aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode, então, ele vai te dar aqui, ó, alguns valores. Então, o que é que está entrando e o que é que está saindo? O que está entrando é o valor de entrada que, nesse caso, a gente pode adotar como x. Então, aqui seria o x, ó. O valor de entrada. E aqui, o valor de saída, o que é que está saindo? Está saindo triângulos. Então, aqui seria o nosso valor de saída, que a gente pode chamar de y. Como a gente viu aqui, os valores de entrada e de saída, a gente pode adotar como x para entrada e y como valor de saída, certo? Então, a partir daqui, vamos fazer um gráfico. Eu vou, primeiramente, construir aqui um sistema de coordenadas, né? Mais ou menos, né? Vamos fazer um negócio aqui, não vai ficar perfeito, vai falar, minha maravilha, que coisa de outro mundo. Mas, vai fluir, vai dar para entender. Então, vem aqui, ó. Aqui eu vou chamar de x, que é o nosso valor de entrada, que é os palitos. E aqui eu vou chamar de y, que é o valor de saída, que é os triângulos, certo? Então, vamos imaginar aqui, o que é que a gente está vendo aqui? Quando entra três palitos, sai um triângulo. Cinco palitos, dois triângulos. Sete palitos, três triângulos. Então, aqui a gente consegue já montar um gráfico com esses valores. Então, vamos lá. Fazer aqui, vai ficar mais ou menos, certo? Fazer algo mais ou menos. Então, aqui, quando entra três palitos, sai um triângulo. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui, ó. Quando entra cinco palitos, fazer aqui, cinco palitos, sai o quê? Dois triângulos. Colocar aqui o dois, vamos fazer aqui. E quando entra sete palitos, vamos fazer aqui mais ou menos, né? Sete palitos, sai três triângulos. Então, olha só o que vai acontecer. A gente encontrou, então, uma função. Vou fazer aqui. Para ser já o segmento aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui e vou vir para cá mais ou menos. Pronto. Então, olha só o que aconteceu. Eu acabei tendo, então, aqui, ó. Uma função, que eu vou chamar ela de f de x, certo? Ou de y, tanto faz. Eu falei que isso é apenas o nome da função. Para a gente já ir se acostumando, vamos chamar de y. Então, o que vai acontecer, ó. O que é que você precisa saber nesse primeiro momento? Que toda vez que você tiver uma função em que ela é uma reta, ela é uma função de primeiro grau. Então, toda função vai gerar uma curva. Deixa eu até fazer de outra coisa aqui. Deixa eu marcar aqui, ó. Então, toda função vai gerar uma curva. Quando a função é de primeiro grau, ela gera... Essa curva é a reta. Você pode pensar, ah, mas... Como assim, curva que é reta? Você precisa entender que, pelo senso comum, você pensa em reta, tudo aquilo que não é curva. Mas, do ponto de vista matemático, o que a gente está vendo é todos os infinitos pontos que formam essa curva. Então, os infinitos pontos que entram nessa função do tipo ax mais b vai gerar uma curva que, nesse caso, ela recebe o nome de reta. Então, aqui, o que a gente vai entender? Que, primeiramente, toda vez que eu tiver uma reta da função, quer dizer, toda vez que a função gerar uma reta, essa função vai ser o quê? Vai ser uma função de primeiro grau. E como é que você sabe isso? Você sabe isso porque, quando eu não tenho nada aqui em cima, eu tenho um 1. E toda função de primeiro grau, ela vai ter essa assinatura. Essa assinatura aqui, ó. Vai ser y igual a x mais b. Você viu isso? y igual a x mais b é uma função de primeiro grau. Mas como é que você, então, vai descobrir a função que está gerando essa curva aqui? Está gerando esse gráfico, essa reta? Como é que você vai descobrir a função que gera isso? É muito simples. O que a gente vai fazer? Para a gente fazer isso aqui, perceba que eu tenho duas letras. Eu tenho uma letra A e eu tenho uma letra B. Essa letra A e essa letra B é o que a gente precisa descobrir. Para isso, a gente vai utilizar quem? O que a gente tem nesse gráfico? A gente tem os valores de x e os valores de y. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode montar um sistema de equações. Sistema de equações, você vê lá no fundamental. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, esse ponto aqui, ó. 3 e 1. Então, aqui, ó. 3 e 1. Toda vez que você estiver falando de ponto, eu estou falando de um par ordenado. Por que par? Porque vem em 2. Por que ordenado? Porque ordenado, por causa que ele é... Ele segue uma ordem. Opa! É 1. Ele segue uma ordem. Que ordem é essa? A primeira coordenada é x e a segunda coordenada é y. Sempre vai ser isso. A primeira coordenada é x, é a coordenada do eixo horizontal. E a segunda coordenada é y, do eixo vertical. Certo? Então, vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Então, eu vou substituir. Eu sei que a assinatura de uma função de primeiro grau é essa. É y igual a x mais b. Então, eu vou substituir esse ponto 3 e 1 aqui na função. Então, vai entrar aqui, ó. Eu já sei qual é o valor de saída. Eu sei que ela sai 1. Então, eu vou colocar 1 igual a A, que multiplica o valor x, que é o valor de entrada. Qual é o valor de entrada? 3. Aqui, ó. Entrou 3, saiu 1. Então, A vezes 3, mais b. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar um outro ponto. Que ponto é esse? Vou pegar o ponto 5 e 2. Então, vou pegar aqui o ponto 5 e 2. Novamente, a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é y. Então, vamos lá. Vamos substituir, então. Então, o valor de saída. Quem é o valor de saída? É 2. Aí, fica A vezes... Quem é o valor de entrada? É 5. Mais b. Essa estrutura que eu estou mostrando para você é para que você descubra qual é a função, nesse caso, é uma função de primeiro grau, né? Que está gerando esse gráfico. Então, o que a gente vai fazer primeiramente? Então, aqui a gente tem o quê? Um sistema de equações. Existem algumas formas de resolver um sistema de equações. O primeiro que eu vou mostrar para você, na verdade, a gente... No decorrer das aulas, se surgir a necessidade, eu vou mostrando outras formas. Mas eu vou mostrar uma forma aqui que vai ser bastante simples pela estrutura da função que está apresentada aqui. Que método é esse? Eu vou multiplicar isso aqui, todo mundo aqui na primeira, por menos 1. Então, eu vou multiplicar menos 1 por esse 1. Então, vai ficar menos 1. Porque menos com mais é menos. 1 vezes 1 é 1. Aí, eu faço agora, ó. Menos 1 vezes a vezes 3. Esse a vezes 3, eu posso copiar como 3a, certo? Porque não importa a ordem que ele aparece. Porque, ó, 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. O resultado continua o mesmo. Então, eu vou reescrever isso aqui, ó. Então, menos com mais é menos. E 3a vezes 1 é 3a mesmo. Aí, menos com mais é menos. E b vezes 1 é b. E eu vou copiar essa segunda... Essa segunda equação aqui, ó. Eu vou copiar. 2 igual a 5a mais b. E aí, como eu vou fazer? Eu vou somar elas. Quando eu somar essas duas equações, ela vai me gerar um resultado aqui, ó. Ó, presta atenção. Menos b com mais b, ó. Isso aqui eu já posso cortar. Já pode ir embora, porque eles se cancelam. Aí, agora eu vou resolver o restante aqui, ó. Então, menos 2 mais 1. Devo 1, pago 2, fico com 1. Isso vai ser igual, ó. Devo 3a, pago 5a, fico com 2a. Agora, eu consigo resolver isso daqui, ó. Então, vai ficar, ó. 2 que multiplica a. Então, a gente usa aquele atalho, ó. Qual o atalho que a gente tem usado? Se tá multiplicando desse lado, vem pra cá dividindo. Isso é apenas um atalho. É o que a gente chama de mnemônica. É um atalho que a gente utiliza. Na verdade, não é isso que é feito, né? Mas, pra que você possa entender e memorizar, a gente acaba falando assim, ó. Tá multiplicando de um lado, passa dividindo. Tá dividindo de um lado, passa pro outro, multiplicando. Tá adicionando de um lado, passa pro outro, diminuindo. Então, e por aí vai. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Se 2 tá multiplicando a, então ele passa pra cá dividindo. Então, fica 1 sobre 2 igual a a. Então, a gente já sabe qual é o valor de a. A gente sabe que a vale 1 sobre 2. O que eu posso fazer agora, ó. Vou destacar isso daqui. Eu sei que a vale isso. Eu posso chegar aqui e substituir aqui em qualquer uma dessas equações. Ou na primeira, ou na segunda, o valor de a. E assim eu obtenho o resultado pra b. Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, essa equação aqui de 3a mais b igual a 1, que é a primeira. Então, eu vou pegar ela aqui, ó. Vou fazer até de outra cor. Então, vai ficar, ó. 3a mais b igual a 1. Quem é o a? O a a gente já viu. É 1 sobre 2. Então, no lugar do a aqui, eu vou colocar 1 sobre 2. Então, vai ficar 3 vezes 1 sobre 2, mais b. Tudo isso igual a 1. Então, ó. 3 que multiplica 1. 3 vezes 1. 3. Quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1. E eu faço aqui, ó. 1 vezes 2. 2. 3 mais b igual a 1 sobre... Apenas 1 mesmo. Eu vou falar isso de 1 sobre daqui a pouco. Eu já tava até me antecipando. Vamos lá. O que acontece? Aqui desse lado é mais 3. Então, ele vai vir lá pro outro lado. Então, eu vou mandar esse cara pra cá. Por quê? Porque eu quero deixar o b sozinho. Eu quero saber qual é o valor de b. Então, vai ficar b igual a 1. Aqui não é mais 3 sobre 2? Então, a gente usa o nosso atalho dizendo que isso aqui fica como menos 3 sobre 2. E aí, o que acontece? Eu tenho uma fração e eu tenho um número inteiro. Então, o que acontece? Eu não consigo fazer essa operação de forma direta, do jeito que tá aqui. Então, eu vou transformar isso tudo em uma fração só. Quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1. Então, fica 1 sobre 1. Então, aqui o que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte. Toda vez que você tiver uma estrutura assim, você vai multiplicar o número de baixo. Aí, você faz 2 vezes 1, 2. E coloca o número embaixo. Depois, você vai multiplicar na forma cruzada. Então, você faz esse vezes esse. Então, 1 vezes 2 é 2. Você coloca 2 aqui. E depois, você faz esse vezes esse. Então, você tem regra de sinais. Porque é menos 3 que multiplica 1. Então, menos com mais é menos. 3 vezes 1 é 3. Aí, você consegue agora fazer a conta fazendo o seguinte. Devo 3. Pago 2. Fico devendo 1. 1 o quê? 1 sobre 2. Então, a gente descobriu o valor de B. Agora que a gente já sabe o valor de A e B, a gente pode reescrever lá a nossa função. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a estrutura da função é Y igual a X mais B. A gente sabe, então, que o valor de A é 1 sobre 2. Então, é 1 sobre 2 vezes X. E a gente sabe que o valor de B é menos 2. Vou copiar esse sinal de mais e vai ficar menos 2 não. Menos 1 sobre 2. Aí, eu faço regra de sinais aqui. Então, a função que está gerando aquele gráfico é 1 sobre 2 vezes X. Mais com menos é menos. Menos 1 sobre 2. Agora que você já sabe qual é a função que gera esse gráfico, vou até destacar essa função aqui, a gente é capaz de resolver essa atividade. Por quê? Então, vamos lá. Eu vou subir aqui um pouco. Eu recomendo que você ponha isso lá no caderno. Então, eu vou subir aqui. Pronto. Aí, eu vou pedir para você dar uma pausa para copiar isso lá no seu caderno de matemática. Então, pausa o vídeo e copia agora. Agora, eu vou pedir para você pausar o vídeo e copiar essa outra parte. Então, pausa o vídeo agora. E, por fim, você agora pausa o vídeo, copia essa parte e pausa o vídeo e copia essa outra parte restante. Pronto. Então, a gente vai agora para a nossa atividade 3 aqui. Vamos, então, aqui entender. Então, a gente sabe. O que a gente sabe? A gente sabe que a função que está gerando aquele gráfico lá é a função y igual a 1.5 vezes x menos 0,5. Na verdade, eu acabei até dividindo. Eu sei que 1 sobre 2 é 0,5. Então, eu acabei fazendo logo direto. Mas, em vez de fazer isso, eu vou deixar na fração para que você vá se acostumando com o número de fração em fração. Então, vamos lá. O que é que ele está falando agora? Ele quer saber o valor de x aqui. Ele quer saber esse valor. Se eu sei a função, fica fácil saber. Por quê? Porque ele está falando o seguinte. Quando entrou esse valor x, que eu não sei qual é, saiu 4. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou destacar a nossa função aqui para você saber que é a nossa função. E vou substituir. Então, aqui. A gente sabe que, como a gente já marcou, essa coluna aqui, essa linha, essa primeira linha, é os valores de saída, que é y. E essa segunda linha é os valores de entrada, que é x. Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que saiu 4. Então, eu vou colocar 4 igual a 1 sobre 2 vezes x menos 1 sobre 2. Então, o que acontece? Eu quero saber qual é o valor de x. Então, esse menos 1 sobre 2, eu vou me livrar desse cara. Ele é menos 1 sobre 2. Então, ele vai vir para cá. Ele vai vir para cá como? Vai vir para cá se ele está diminuindo aqui. Então, ele passa para cá somando. Então, vamos lá. Então, vai ficar 4 mais 1,5, que é igual a 1 sobre 2 vezes x. Vou puxar aqui para dar espaço para a gente fazer. Então, a gente utiliza aquela mesma ideia, aquela mesma estrutura. Eu não consigo somar isso aqui direto, porque é uma fração. Então, quando tem nada embaixo, eu tenho 1. Multiplico embaixo. Então, 2 vezes 1 é 2. Multiplico na forma cruzada. 4 vezes 2 é 8. Faço a regra de sinais, se tiver. No caso aqui, esse 4 é positivo e esse 2 também é positivo. Então, fica mais 8. Esse 1 também é positivo. Então, mais com mais vai dar mais. E 1 vezes 1 vai dar 1. Isso tudo igual a 1,5 vezes x. 8 mais 1 é 9. Então, fica 9 sobre 2, igual a 1,5 vezes x. Então, o que acontece? Eu vou fazer aquela multiplicação cruzada. Então, multiplico esse por esse. E tudo isso daqui de cima por esse daqui, pelo 2. Então, vai ficar como isso aqui? Vai ficar desse jeito. Então, vai ficar assim. 9 vezes 2 é 18. Igual 2 vezes 1x vai ficar 2x, certo? Porque 2 vezes 1 é 1. E 2 vezes 1 é 2. Melhor dizendo. Então, 2 vezes 1 é 2. E vezes x é 2x. Aí, esse 2 está multiplicando x. Então, ele vem para o lado de cá, dividindo. Então, a gente vai pegar esse 2 e vai mandar ele para o lado de lá, dividindo. Então, vai ficar 18 dividido por 2, igual a x. Quanto é que é isso? 18 por 2 vai ser 9. Então, x é igual a 9. Então, perceba que nesse caso aqui, quando x é 9, ele sai o quê? Ele sai 4 triângulos. Então, quando entra 9 palitos, sai 4 triângulos. Vamos agora fazer a segunda parte aqui, né? Que é o y aqui, ó. Ele está falando que vai entrar 13 e vai sair quanto aqui, ó? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui. Tentar fazer aqui embaixo. Tentar fazer. Acho que aqui do lado deve dar. Daqui do lado deve dar. Vamos tentar fazer aqui do lado. Então, o que a gente tem, então? Vai entrar a função é y, igual a essa daqui, y, igual a 1 sobre 2 vezes x, menos 1.5. Então, vamos lá. Eu vou copiar y igual, porque ele quer saber o valor de saída. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes, entrou na função 13, que é o valor de entrada, menos 1.5. Então, vai ficar y, quando não tem nada embaixo, é 1. Multiplico de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Então, 13 vezes 1 é 13. 2 vezes 1 é 2, menos 1.5. Nesse caso aqui, ó, quando o número de baixo é o mesmo, eu posso fazer isso, ó. Copio o número de baixo apenas uma vez e faço 13 menos 1. Quanto é 13 menos 1? 13 menos 1 é 12. E 12 dividido por 2 vai ser quanto? Y vai ser igual a 6. Então, nesse caso aqui, deixa eu destacar a resposta. Nesse caso aqui, y vai ser, esse valor aqui vai ser igual a 6. Quando entra 13 palitos, sai 6 triângulos. Vamos para o último agora. Ele está falando o seguinte, ó. Quantos palitos tem que entrar? Vou até marcar aqui, ó. Quantos palitos tem que entrar para que sejam 10 triângulos? Então, a gente vai, a gente vai aqui para a nossa folha. Aqui na nossa folha, vamos tentar fazer aqui. Tem esse espaço aqui. Vamos separar esse espaço aqui, ó. Até se separar de preto, para que a gente possa ter uma visão além do alcance. Uma visão um pouco melhor. Então, vamos separar esse espaço aqui, certo? E aqui a gente vai fazer o seguinte. Então, novamente, ele está falando o quê? Vai entrar 13 palitos e vai sair quantos triângulos? Então, na verdade, a gente já fez esse, né? A gente está aqui, ó. A gente está no último. Então, aqui, vai entrar... Quantos palitos tem que entrar aqui para sair 10 triângulos? Então, vamos lá. Então, 10 é igual a nossa função lá que a gente escreveu. Nem vou escrever porque ela está aqui do lado, ó. Ela está bem aqui do lado. Essa função aqui, ela está bem aqui do lado. Então, 10 é igual... 10 é o valor de saída. Então, igual a 1 sobre 2 vezes x, menos 1. X é o que ele quer saber. Por que ele quer saber? Ele quer saber porque é a entrada, né? Quantos palitos entra para eu sair 10 triângulos? Então, a gente vai fazer aquele mesmo processo. Aqui está menos 1,5. Então, você pega esse menos 1,5 e manda para o lado de cá. Então, vai ficar 10 mais 1,5 igual a 1,5 vezes x. A gente utiliza aquele nosso processo lá. Vamos tentar fazer aqui, usar o máximo de espaço aqui embaixo antes de ir para o outro lado. Então, vai ficar naquela nossa estrutura, né? Quando tem lá embaixo, eu tenho 1. Então, fica 2 vezes 1 é 2. Multiplico na forma cruzada, certo? Então, 10 vezes 2 é 20. Esse 10 é positivo porque mais com mais é mais. Esse 1 é positivo e esse também aqui é. Então, mais com mais é mais. 1 vezes 1 é 1. Então, fica 21. Então, vai ficar aqui igual a 1,5 vezes x. Agora, vamos puxar para cá. Então, vai ficar o seguinte. 20 mais 1 é 21. Então, vai ficar 21 sobre 2 igual a 1,5x. Novamente, faço a multiplicação cruzada. Esse vezes esse. Esse vezes esse. Então, 21 vezes 2 vai dar 40 e 2. 2 vezes 1,2. 2 vezes 2,4. Isso é igual a 2 que multiplica 1x. Então, 2 vezes 1,2 vezes x,2x. Então, esse 2 que está multiplicando vem para cá o quê? Pelo nosso atalho dividindo. Então, fica 42 dividido por 2 igual a x. E quanto é 42 dividido por 2? Isso vai ser igual a 21. Por que 21? Porque 2 vezes 21 é igual a 42. Então, a nossa resposta, vou destacar aqui, x é igual a 21. Então, o valor que ele tem que assumir aqui para que saia 10 triângulos é 21. Quando entra 21 palitos, sai 10 triângulos. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode postar nos comentários. Por hoje é só. Eu fico por aqui e fui! Eu fico por aqui e fui!